A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 2 versículos 33 a 35 Naquele tempo o pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria a mãe de Jesus Este menino vai ser causa tanto de queda quanto de reerriguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti uma espada te transpassará a alma. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós celebramos ontem a exaltação da Santa Cruz. E hoje 15 de setembro nós celebramos aquela que estava de pé aos pés da cruz de Jesus, colaboradora, companheira do Redentor que é a Virgem Maria Nossa Senhora. Nós a vemos na realização plena da profecia que ouviu de Simeão, quando uma espada de dor transpassou a sua alma. Nossa Senhora das Dores é a celebração que a Igreja faz hoje. Existem algumas imagens antigas, muito bonitas, que expressam essa dor colocando sete espadas em torno do coração de Nossa Senhora, ou uma espada, para expressar exatamente essa participação no mistério de Cristo. Nossa Senhora participou não só das dores, mas Nossa Senhora participou do amor com que Jesus enfrentou todas as dores, todas as dificuldades. Sim, é verdade, porque na vida cristã o que vale mais, o que conta mais é o tanto que nós amamos. Porque ninguém vai ficar isento de dores, de dificuldades, de sofrimentos. Não posso lhe prometer que na semana que começa você não terá lutas a serem enfrentadas. Ao contrário, elas vão aparecer certamente na vida de cada um de nós, também na minha vida. No entanto, a proposta que a Palavra de Deus nos faz é que nós estejamos na disposição do amor de pé, perto da cruz de Jesus, transformando todas as nossas dores em amor. Aí seremos parecidos com aquela que se tornou esse sinal para todos nós, a Virgem Maria. A ela nós invocamos, nela confiamos, para ela olhamos, com um olhar confiante de quem recebe o testemunho e o exemplo da mulher de fé, da firmeza da fé. É a palavra de vida eterna.